Música Olá pra você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja bem-vindo a mais um Câmara em Pauta. Na edição de hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante controverso, a legalização do aborto. Atualmente só é possível interromper uma gravidez não desejada em três casos bastante específicos, quando há o risco de morte da mãe, quando a gravidez é fruto de um estupro e também no caso de fetos anencefalos. São aqueles que não tem parte ou todo o cérebro. Isso foi decidido recentemente pelo STF e também causou bastante polêmica. E para todos os outros casos de aborto eles são considerados crimes. Para debater esse assunto a gente recebe hoje o médico ginecologista Clóvis Noffes, que é do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, da Regional aqui de Guarulhos. É um prazer tê-lo na TV Câmara. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Também recebemos o Hermes Nery, que é diretor nacional da Associação Nacional Pró-Vida e Pró-Família. Também é um prazer tê-lo aqui com a gente, Hermes. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de partilhar essas questões aqui no âmbito legislativo e a oportunidade de colocar as nossas posições nesse debate. E nós também convidamos a coordenadora da Marcha Mundial das Mulheres, mas houve um problema de... ela teve uma reunião inesperada, então estamos esperando ainda para saber se ela vai poder participar aqui com a gente, também contribuir com esse debate que é bastante polêmico e a gente gostaria de ter várias opiniões. Mas para começar a conversa, eu queria falar com o Dr. Clóvis. Sempre que a gente fala de aborto, existe uma indefinição aí de quando que é o início da vida e as discussões acabam se pautando um pouco por aí. Cientificamente, é possível falar quando começa a vida humana? A vida humana começa com a fecundação. Ali você já está definida quem você vai ser. E você estava lá nesse momento, através do óvulo da sua mãe e do espermatozoide do seu pai. A junção do óvulo com o espermatozoide forma um ovo. Esse ovo se desenvolveu e é você hoje. Então, na nossa opinião, a vida, sim, a partir da fecundação. Em respeito a aborto, quando é que é aborto? Para o judicial, o aborto é sempre quando é uma interrupção da gravidez. Em termos médicos, nós chamamos de aborto abaixo de 22 semanas ou fetos com menos de meio quilo. Ou de 22 semanas de gravidez. Dizendo que a gravidez se inicia no último dia da menstruação. Esses cálculos são sempre feitos a partir da última menstruação. E eles podem ser corroborados por ultrassom ou algum outro exame que possa ser tão específico quanto o ultrassom. Mas o mais usado, com certeza, é uma ultrassonografia. Agora, o senhor fala em fecundação, mesmo que esse óvulo já é considerado uma vida, mesmo que o óvulo não esteja no útero, ou consideramos a partir do momento que o óvulo vai para o útero? Porque nós temos também a própria fecundação in vitro, né? Sim, a fecundação in vitro não virou um ovo. Vai se desenvolver e ser uma pessoa? Não necessariamente. Se não for implantado, não se desenvolveria. Aí é outro problema. Se você der condições, se você promover, vai ser uma vida. Não vejo diferença entre uma fecundação in vitro e uma fecundação por métodos naturais. Então, na sua visão, desde esse momento da fecundação, se for impedido de continuar com essa gravidez, seria um caso de aborto, é isso? Você entra numa polêmica de que se o embrião for guardado numa instituição e depois desprezado, você vai considerar isso um aborto? Nós consideramos na medicina que tem que existir o binômio mãe-filho. Os embriões que são usados em clínicas de esterilidade que são guardados, é muito polêmico de a gente conseguir identificar como o desprezo desses embriões, de acordo com o tempo ou a não necessidade de uso, como o aborto. Nós consideramos o aborto pelos métodos, meios naturais de concepção dentro do binômio mãe e filho. Ernest, você compartilha dessa visão? Sim, eu entendo que o doutor Clóvis fundamentou bem essa questão. A vida humana deve ser respeitada, protegida, salvaguardada, amada, desde o seu início, desde a concepção. Essa discussão sobre quando começa a vida, ela, na verdade, passou a se tornar controversa a partir dos anos 60. Exatamente num congresso de obstetras nos Estados Unidos, em 1965, para dar com mais precisão nesse congresso, onde ali, naquele congresso, é que especialistas que trabalhavam em fundações internacionais passaram a disseminar uma espécie de relativismo dessa conceituação, de um viés ideológico para justificar o controle populacional, que era já um trabalho de alguns anos, já que já vinha sendo feito intensivamente. Havia um investimento muito forte para isso, e se criar uma nova mentalidade relativista, de um ponto como esse, em que, desde o século XIX, desde exatamente 1869, é dado científico. A ciência comprovou, através dos dados tecnológicos da época, que a vida humana começa, o ser humano começa, já é ser humano, desde a fecundação. O que a igreja vai fazer? Ela vai simplesmente validar o dado científico, de 1869. Então, a posição que a igreja tem a respeito da proteção da vida humana, desde a concepção, ela corrobora o dado científico de 1869, onde ficou constatado pela ciência. Durante todo o século XX, era unanimidade. Ninguém questionava isso. Era um dado científico evidentíssimo. E que, inclusive, depois, com o avanço da ciência, justamente com os artefatos tecnológicos, com o avanço da tecnologia, cada vez mais foi se confirmando essa realidade. Hoje, você pode ver aí, tem no YouTube, diversos vídeos, que mostram todo o processo, desde a fecundação até o nascimento do bebê, como já é uma vida que, como bem colocou aqui o doutor Clóvis, dar, dadas as condições propícias, dadas as condições para que o embrião se desenvolva, ele já tem uma característica de fazer o seu percurso, ele fazer o seu percurso até o nascimento, desde que não haja uma interrupção. Não havendo uma interrupção, ele vai chegar ao nascimento. Então, eu quero dizer que, na verdade, foi a partir dos anos 60, a partir do interesse de fundações internacionais, especificamente Fundação Rockefeller, Fundação Ford, principalmente, e hoje outras, Fundação MacArthur, há muito interesse dessas fundações pelo controle populacional e outros motivos, entre elas, inclusive, a questão do aborto está também relacionada com uma perspectiva de médio e longo prazo por essas fundações, esses grupos altamente, com poder financeiro e econômico muito forte, para chegar na clonagem humana. Então, há uma relação também nesse sentido. Há, por conta desses organismos internacionais, todo um projeto de reengenharia social, utilizando os avanços da biotecnologia, a manipulação genética. Então, tudo isso, que são questões candentes da bioética, é que está como pano de fundo diante dessa reflexão. O fato é, eu quero ressaltar aqui, corroborando aqui o que o doutor Clóvis já bem colocou, que essa discussão, essa controvérsia sobre quando começa a vida humana, ela só começou a existir por conta da pressão desses organismos internacionais, que visaram que essa mentalidade se tornasse relativista, quando já era um dado científico inquestionável. E que os avanços da ciência cada vez mais comprovam essa questão. Então, é uma questão que nós temos que prestar bem atenção, há farta documentação a respeito de todo esse pano de fundo, que aqui eu estou apresentando. E nós, então, quando estamos diante da questão do aborto, nós sabemos que a questão do aborto, hoje, é, assim, ponta de um iceberg, de toda uma agenda, né, anti-vida, anti-família, né, anti-cristã, que está sendo implantada no mundo por diversos organismos e acatada, né, hoje, por agências da ONU, agências da ONU que hoje, por exemplo, querem reconhecer o aborto como direito humano, quando o primeiro e o principal de todos os direitos humanos usam o direito à vida. Não há direito à liberdade, direito à educação, direito à saúde, se não for garantido, o primeiro de todos os direitos humanos que é o direito à vida, desde a concepção, desde o primeiro momento. E se nós não amarmos o ser humano desde o seu primeiro instante, onde ele está mais fragilizado, onde ele precisa de mais proteção, nós vamos amar o ser humano em outras fases? Quer dizer, então, nós temos que amar o ser humano por inteiro. A dignidade da pessoa humana é por inteiro. Então, é esse o pensamento que eu trago aqui como contribuição inicial para essa reflexão. Agora, um dos argumentos a favor do aborto, nesse caso, seria que essa vida inicial, esse embrião, ainda não seria uma vida consciente. E que era preciso também preservar o direito da mulher em optar por ter uma criança ou não. O aborto, de fato, é uma realidade. Nós sabemos que milhares de mulheres passam por isso, mas clandestinamente, né? Os senhores acreditam que, não, essa vida inconsciente ainda deve ser preservada, independente da vontade da mãe? É isso? Posso colocar um pouco diferente essa pergunta? Sim. Então, se uma criança nasce com uma paralisia cerebral, essa pessoa é incapaz e ela também não sabe o que está acontecendo à sua volta. É passível da interrupção da vida dela? É o senhor que tem que responder, não é a minha opinião que está envolvendo. Eu acho que é o que o Hermes falou. A vida, ela deve ser amada e ela deve ser respeitada. E o aborto, você precisa entender que a descriminalização do aborto seria um modo de uma agressão a indefeso. A criatura que está se desenvolvendo não pode se defender. E você não sabe se ela é consciente ou não. Porque todos os mecanismos de caráter, de personalidade, já estão dentro dessa vida inicial. É interessante a gente aqui, hoje, tem assim uma oportunidade de fazer uma reflexão sobre os efeitos que essas políticas anti-vida, que já foram adotadas nos países do primeiro mundo, nos países desenvolvidos nos Estados Unidos, desde 1973, pela Suprema Corte. Você teve a questão do aborto legalizada em diversos estados. Então, você veja, na Europa, essa agenda também já foi, já teve avanços, assim, incomensuráveis nesse sentido. E sabe o que nós percebemos hoje? O que é muito interessante é que, nesses países onde essa política de legalizar o aborto, de descriminalizar o aborto, em suma, essa política anti-família e anti-vida foram adotadas, você sabe o que está acontecendo hoje? Está havendo um processo muito forte de revisão disso. Perfeito. Eles, sabe, quer dizer, eles só não conseguiram revisar ainda, não teve força política e econômica para reverter esse processo, porque é aí que está o x da questão, você tem que ter força política e econômica para reverter esse processo, mas a maior parte da população, eu estive na Europa, eu estive conversando com as pessoas, boa parte das pessoas com quem a gente conversa não aceita essa política que foi lá adotada. E, inclusive, por outras razões também, por outros motivos, por exemplo, eu poderia elencar aqui várias razões pelas quais estão se buscando a revisão dessas legislações permissivas ao aborto e outras, e outras iniciativas de atentado à vida humana, de atentado à dignidade da vida humana, mas, por exemplo, eu poderia elencar aqui vários fatores, mas um deles, por exemplo, que está muito evidente, são os efeitos e as consequências econômicas desses países europeus, por conta de que quando houve a queda da fecundidade, houve um número crescente de abortos sendo feitos, portanto, uma redução de nascimentos, houve o quê? Uma inversão da pirâmide populacional. Mas, na verdade, alguns dados contrariam isso, porque em países onde houve a legalização do aborto, não houve um crescimento no número de abortos com relação ao que já era realizado na clandestinidade. Então, veja bem, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, é que, na verdade, a queda da fecundidade, a queda de nascimentos, isso é um dado estatístico que você pega em qualquer manual hoje, qualquer dado, você vai perceber... depende de outros fatores, né? Sim, mas também por conta dessa política pró-aborto, também por conta da política do controle populacional, o resultado, um dos efeitos dessa política toda, anti-vida e anti-família, adotada nos países desenvolvidos, é justamente o quê? Houve a inversão da pirâmide populacional e aí você tem a população economicamente ativa reduzida, você tem aí o problema da previdência, você tem hoje toda uma crise econômica hoje no primeiro mundo, nos países envolvidos, que também é devida, essa crise, a essas políticas que lá foram adotadas, principalmente no pós-guerra até hoje. Então, existe, por exemplo, só para você ter uma ideia, a Hungria recentemente foi um país que teve a coragem de tomar a iniciativa de colocar na Constituição Federal, na Constituição Nacional, o direito à vida desde a concepção. A Hungria, ela tomou a iniciativa nesse sentido. No México, só para você ter uma ideia, nós tivemos 18 estados mexicanos que tiveram iniciativas no sentido de proteger a vida humana desde a concepção nos seus estados. E depois, claro, houve o questionamento da Suprema Corte lá, aquela coisa toda, mas depois a própria Suprema Corte validou a iniciativa desses estados. E nos Estados Unidos, você tem a Dakota do Norte, você tem outros estados norte-americanos também buscando essa revisão legislativa de proteção à vida humana por vários fatores, mas também por esses fatores econômicos e demográficos que eu aqui apresentei, que são muito evidentes de que há um modelo de desenvolvimento social à custa de sacrificar e matar seres humanos em nosso centro do ventre materno. Quer dizer, que nós aqui no Brasil não queremos esse tipo de modelo de desenvolvimento. Nós queremos um modelo de desenvolvimento no Brasil que proteja a vida desde a concepção até a morte natural em todas as fases. Esse modelo de desenvolvimento que o primeiro mundo que os seus desenvolvidos adotaram, aceitando essas políticas anti-vida, essas políticas de cultura da morte, cujos resultados nós estamos vendo hoje, não é isso que nós queremos para o Brasil. É, mas eu vou ter que te interromper um pouquinho porque a gente vai ao nosso intervalo, já estudamos um pouquinho o nosso tempo, mas a gente volta daqui a pouco com mais Câmara em Pauta hoje falando sobre a legalização do aborto. Não saia daí. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade que eu estava dizendo agora há pouco, eu, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui tem muita gente que vocês nem estão sabendo mas que estão do outro lado acompanhando para e passo tudo o que acontece no Legislativo e tudo o que acontece na cidade. Parabéns, sucesso, e já nasceu bem. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos e ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira logo após o Jornal da Câmara aqui na TV Câmara Guarulhos no Canal da Cidadania. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o Canal da Cidadania. Voltamos com o Câmara em Pauta hoje falando sobre a legalização do aborto. E temos aqui com a gente conversando o doutor Clóvis Noves, que é ginecologista do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, a regional aqui de Guarulhos, e também Hermes Nery, que é diretor nacional da Associação Nacional Pró-Vida e Pró-Família. Também convidamos a coordenadora municipal da Marcha Mundial das Mulheres, mas devido ao problema de agenda, ela não conseguiu chegar a tempo. Mas nós temos também aqui algumas perguntas que foram feitas pela população, pelo nosso e-mail. Quem quiser sempre pode mandar e-mail para a gente, é camaraempauta arroba camaraguarulhos.sp.gov.br Também pode mandar perguntas e até sugestões de temas que serão debatidos aqui com a gente na TV Câmara Guarulhos. Então, vou ler uma pergunta de Jaqueline da Ponte Grande. Ela diz que dezenas de milhares de mulheres morrem todos os anos por complicações decorrentes do aborto. Elas enfrentam esse risco justamente por encontrarem-se desesperadas. O que os convidados pensam em relação à vida dessas mulheres, é correto ignorar o sofrimento delas? Quem gostaria de responder primeiro, o doutor Clóvis. Um aborto é sempre traumático, seja por um desejo da paciente ou seja por uma imposição dos meios. Nós do Conselho Regional de Medicina, nós consideramos o aborto só de um modo legal, mas nós não somos insensíveis aos anseios da população de observar se vai haver uma modificação na legislação ou não. Enquanto a sociedade não se manifestar sobre os seus diversos meios religiosos, sociais, financeiros, políticos, regionais, nós consideramos realmente o aborto como para ser realizado só de um modo legal, o que está na Constituição e o que o Supremo nos permite fazer dentro dos nossos ditames de consciência. É importante frisar que o médico mesmo com um pedido de um aborto legal, se isso for contra a consciência dele, ele não precisa realizar. ele não deve realizar, a não ser que seja um perigo de vida para paciente, uma emergência, urgência, ou que não há um outro médico que possa realizar. O médico pode recusar um aborto mesmo esse aborto sendo legal, no caso de estupro, de anestésico. mesmo que seja um aborto legal, se os ditames de consciência dele disserem para ele não realizar o aborto, ele tem todo o direito de não realizar esse aborto, a não ser que haja perigo de vida, de morte para paciente, se seja uma emergência, urgência, ou se ele é o único médico no local. Nós estamos falando de Guarulhos, nós temos vários hospitais e dezenas, centenas de colegas médicos, mas se você colocar isso numa cidade minúscula, numa Santa Casa, que tem um número muito restrito de médico, possivelmente um ginecologista pode ser o único da cidade. Então, ele não pode se abster de fazer esse serviço, mas se ele tiver um outro colega e se isso for contra os ditames de consciência, ele pode se recusar, sim. Hermes, com relação a essa questão de saúde pública, como diz a nossa telespectadora, isso deve ser levado em consideração a esses milhares de mulheres que fazem o aborto clandestinamente, muitas delas morrem, nós temos uma estimativa de que 7,4 milhões de mulheres brasileiras já fizeram pelo menos um aborto em vida. A estatística do Conselho Regional de Medicina é de mais de um milhão de abortos por ano, clandestinos, não oficiais. Então, você tem um problema de saúde pública muito grande, porque se essa paciente num aborto clandestino e ele não resultar num satisfatório para essa paciente, ela vai procurar um serviço de saúde. Normalmente, ela vai procurar um serviço público ou SUS, o que nós defendemos sempre. O SUS é a grande saída da população brasileira. Agora, isso vai trazer, vai onerar o sistema com certeza. fora isso, tem a parte profissional dessa pessoa, a parte social e a parte psicológica. Realmente, um aborto mexe muito com a pessoa. Então, tudo isso deve ser levado em conta, mas nós precisamos tratar da coisa oficial. O que podemos fazer? O que devemos fazer? O que a nossa consciência nos permite fazer? primeiramente, eu acho interessante essa questão e respondo a Jaqueline, que ela própria faça a pesquisa nos dados do SUS, que ela própria possa entrar no Ministério da Saúde e checar lá os dados do SUS e ela vai ver, vai constatar que realmente esses números que se apregou são exagerados. Então, o próprio doutor Nathanson, que foi um médico que fez muitos abortos nos Estados Unidos e depois se arrependeu e fez depois um vídeo maravilhoso chamado Grito Silencioso, ele próprio diz lá no seu depoimento de que havia assim uma espécie de uma pressão para que ele como médico e os médicos exagerassem nos números. Falassem que realmente era um número bem exorbitante até para sensibilizar mais e a mídia divulgar mais nesse sentido. Então, esses números são falaciosos, são exagerados e é só checar no Ministério da Saúde os dados que lá estão que ela vai encontrar os números apresentados pelo próprio Ministério da Saúde. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, o aborto é falsa solução. Falsa solução. Eu estava agora em pouco conversando com vocês aqui antes do programa, vocês são mulheres, né? E a gente sempre vê que na verdade todas essas iniciativas de proteção da vida é de proteção também à mulher. A mulher realmente quando ela em situações vulneráveis e sem a devida atenção que se requer quando ela está fragilizada sem a real proteção que ela precisa ter a começar em família e ela fica vulnerável e fragilizada se ela opta pela falsa solução que os meios de comunicação a mídia a sociedade a cultura às vezes leva induz ela a isso tá certo? Lá na frente as consequências são piores. A gente sabe conhece muitas mulheres que fizeram aborto em situações de impasse que não tiveram a proteção de vida o apoio que a mulher precisa ter para assumir a sua maternidade tá certo? Aquela mulher que faz uma opção pela falsa solução lá na frente ela realmente vai sentir uma dor muito grande o número de casos de depressão de problemas psicológicos de saúde de saúde inclusive né bem lembrado aqui são muito grandes às vezes há mutilação né exatamente então o que que acontece é política de saúde pública né na verdade é sempre no sentido de proteger de valorizar a mulher e também principalmente a maternidade né olha nós temos nós fazemos parte de uma associação que é a associação Guadalupe né aqui em São José dos Campos que é a sede e a associação nacional para o Vila e para a família também participa desse empreendimento que é uma associação que acolhe mulheres que querem fazer aborto né mulheres decididas a fazer o aborto então nós conversamos com elas né nós conversamos com elas e depois de ter uma conversa e elas receberem informações e não só isso elas sentirem que naquela casa de acolhida elas tem apoio humano efetivo muitas delas acabam aceitando a maternidade as crianças acabam nascendo e mesmo em casos de estupro que é uma situação terrível para a mulher nós somos contra toda e qualquer violência contra a mulher principalmente essa que é terrível mesmo diante dessa situação há mães há mulheres que mesmo diante dessa situação dolorosíssima ela aceita ter a criança porque a criança não é culpada daquela violência e ela não pode ser vítima daquela violência com outra violência né e quando aquela mulher tem oportunidade o apoio efetivo humano real de acolher aquela criança e ela espera os nove meses para até digamos que pensando em doar digamos assim com essa perspectiva no final do nono mês muitas mulheres nós temos experiência concreta disso acabam ficando com a criança e hoje inclusive nós temos aí casos de crianças com 20 já 30 anos já que são mulheres que trabalham que estudam são mães e que foram vítimas de estupro então quer dizer o que falta a mulher é acolhida apoio efetivo né o senhor é contra o aborto inclusive nesses casos de estupro eu estou dizendo para você que em casos há casos de experiência que nós temos de contato com mulheres de mães que querem abortar e nós fazemos um trabalho de não só de acolhida de conversação mas também de apoio efetivo há casos de mulheres que acabam né esperando o nono mês acabam aceitando a criança e acabam tomando a livre decisão tá de acolher aquela criança então estou trazendo um dado da realidade quando se fala da livre escolha da mulher há também a livre escolha pela vida e a vida da criança e essa livre escolha também deve ser não só respeitada como valorizada né e porque é uma livre escolha pela vida não é uma escolha evidentemente que a escolha pela vida é muitas vezes uma via estreita uma via difícil mais difícil ainda mas é nessa via estreita e difícil quando o que está em jogo é a valorização e a proteção da vida humana nós pela experiência que nós temos nós sabemos que a mulher que faz a que usa a liberdade de escolha pela vida lá na frente ela é muito gratificada nós temos experiências e casos assim vários nesse sentido ela é muito gratificada como mulher e como mãe mas quando o senhor fala em livre escolha nesse caso ela sempre tem essa livre escolha porque independente do que aconteceu ela pode manter a criança isso é permitido obviamente mas ela não tem essa escolha no modo como é hoje porque é uma criminalização do aborto o senhor fala em valorização da mulher mas forçar uma mulher a manter uma gravidez indesejada também não pode ter consequências negativas para essa criança e para a própria mulher o senhor acredita que não é sempre necessário manter a vida independente dela ser desejado ou não por essa mulher em relação ao estupro o aborto permitido o aborto legal o aborto realizado ambiente SUS ele necessita algumas coisas prévias então primeiro se houve o estupro e isso a gente confia plenamente na palavra da mulher se ela falar que houve nós não precisamos de boletim de ocorrência nada policial nada jurídico então nós acreditamos na palavra da mulher depois ela tem que ser examinada por um ginecologista de preferência esse ginecologista vai levantar a data do aborto e qual que é a idade gestacional e isso tem que ser feito também com ultrassonso provando que realmente na data do estupro ocorreu a fecundação e isso é uma idade gestacional compatível depois disso para ela fazer um aborto ela precisa assinar um termo de consentimento se ela aceita ou não depois ela tem que assinar um termo de que ela está ciente das responsabilidades do médico e do serviço médico a respeito disso então o consentimento é dela ela participa desse desse ato conscientemente a não ser que ela seja incapaz aí é o seu representante legal ou alguém da família mas ela não vai ser criminalizada por isso em hipótese alguma por quê porque isso faz parte do sigilo médico se ela for atendida num serviço médico com estupro se ela falar que foi estuprada e se levantar e tudo for compatível e ela quiser fazer o aborto ela não precisa de um aceite pelo judiciário ela não precisa de uma autorização do juiz é simplesmente feito dois ou três médicos assinam e se faz o aborto sem criminalizar porque o diagnóstico da paciente pertence à paciente isso faz parte do sigilo médico o médico não pode abrir o diagnóstico dela em hipótese alguma porque aí ele está fazendo um crime ele está participando de um crime então para ela fazer um aborto por estupro é só a vontade dela sendo uma história compatível eu tenho mais uma questão aqui antes do senhor responder já podemos embalar nessa questão da Rita da Ponte Alta ela diz acredito que hoje o que acontece no Brasil é a crença religiosa de que o aborto é tirado uma vida respeito quem tem religião e age de acordo mas o estado brasileiro é laico porque impor uma crença sobre o início da vida das mulheres que não são cristãs se a ciência diz que o feto só tem atividade cerebral no terceiro mês então a doação de órgãos como funciona se a morte cerebral também é assassinato Hermes responde para a gente olha nós temos aqui uma lista enorme de argumentos a favor da vida discutia isso agora há pouco o doutor Clóvis o argumento filosófico o argumento religioso científico o argumento jurídico científico e também o argumento religioso nós vemos uma sociedade que respeita a liberdade religiosa o pensamento de opinião de todas as pessoas não pode o laicismo se tornar irreligião quer dizer no sentido de restringir a liberdade de quem tem também uma convicção religiosa uma crença religiosa está certo eu não vou fazer aqui proselitismo estava até falando aqui com o doutor Clóvis mas eu quero dizer o seguinte que os argumentos os argumentos religiosos inclusive eles são muito consistentes em relação a defesa e proteção da vida humana em todos os sentidos e quando necessário e ambientes que se fazem necessários apresentá-los nós também apresentamos uma coisa é a laicidade que faz a distinção do campo político da distinção do estado e da igreja a distinção do campo religioso do campo político e a outra coisa é o laicismo como ideologia irreligiosa que restringe que quer restringir também o direito à liberdade de expressão à liberdade de opinião à liberdade de crença então nós temos que dentro de uma sociedade democrática que nós vivemos respeitar todas respeitar o direito das pessoas terem a sua liberdade de expressão inclusive religiosa agora já que falamos no argumento religioso e temos aqui tantos muita coisa para falar a respeito eu quero trazer aqui apenas uma imagem uma imagem que eu trago lá do antigo testamento aquela clássica passagem de Salomão que diante de duas mães que disputavam uma criança uma dizia que era mãe a outra também dizia que era mãe da mesma criança e Salomão foi tido depois com grande sabedoria porque nesse caso ele mostrou o critério para a sabedoria nesse sentido ele disse assim bom traga-me uma espada nós cortamos a criança no meio damos metade para uma metade para outra aquela aqui quando viu que aquela criança seria morta para para a falsa solução disse não se é para matar dê para outra então Salomão então Salomão na sua percepção na sua sabedoria disse essa é a verdadeira mãe então eu gostaria de dizer o seguinte a mulher a mulher tem assim algo assim fantástico sabe que é o dom da maternidade que a gente vê por toda uma literatura do feminismo e ainda mais o feminismo radical dos anos 60 para cá principalmente que vem feito todo um bombardeio né no sentido de minar né essa vocação é da mulher à maternidade essa essa vocação à maternidade e a experiência tem mostrado que quando isto é frustrado a mulher não é feliz a liberdade da mulher a custa disso não traz a verdadeira felicidade da mulher então eu quero com isso dizer o seguinte aquela mãe que diante da espada que mataria o filho disse não pode dar para outra aquela mulher mostrou o quanto realmente ela tinha amor à vida e preservou o filho e era a verdadeira mãe então eu quero com isso dizer que nós vivemos uma cultura infelizmente eu falo para vocês mulheres que estão contra a maternidade é aquele que o Papa João Paulo II São João Paulo II chamou no encíclico Evangelho 20 da cultura da morte e ele diz lá que há um combate entre a cultura da morte e a cultura da vida que nós estamos vivendo hoje e eu gostaria que as mulheres né tivessem essa percepção de que quando é feita a opção a livre escolha pela vida com certeza elas serão verdadeiramente muito mais felizes como mulheres nosso programa já está encerrando já estouramos bastante nosso tempo então eu queria só agradecer a participação do doutor Clóvis Noves que é ginecologista e também membro do Conselho Regional de Medicina de São Paulo regional aqui de Guadulhos foi um prazer ter um debate com a gente muito obrigado muito obrigado pelo convite espero que essa esse bate-papo essa direcionado tenha sido útil para algumas mulheres e nós não podemos esquecer que se você descriminalizar o aborto nós temos dois problemas algumas pessoas vão usar o aborto como método anticoncepcional e esse ato de fazer um aborto vai envolver uma instituição hospitalar nos seus diversos níveis então precisamos pensar nisso em termos de saúde pública e em termos de Brasil com certeza é um assunto que precisa ser bastante debatido com certeza é nisso mesmo prazer tê-lo com a gente e ainda para as mulheres defensoras do feminismo e ainda do feminismo radical é só ler os livros o último livro de memórias da Simone de Beauvoir lá no seu relato nos seus apontamentos finais se vê claramente que apesar de toda liberdade que ela usufruiu não foi feliz nos relatos finais a gente vê claramente que faltou algo de essencial e a igreja já que falou no argumento religioso ao longo da história a doutrina moral e social da igreja quando restringe a questão do proibitivo é para preservar a pessoa e também a mulher a respeitar e valorizar a dignidade da pessoa humana é isso que realmente quer se preservar quando existe algo proibitivo nesse sentido que quer valorizar a vida então eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesse debate gostaria que também a representante da Marcha Mundial das Mulheres pudesse poder estar aqui com certeza ela teria uma opinião bastante diferente com relação ao papel da mulher e o aborto mas aqui agradecemos a oportunidade democrática de trazer as nossas colocações nossos apontamentos e mais uma vez deixamos aqui essa esperança pela cultura da vida que é o grande desafio do século XXI também para as mulheres muito obrigada esse foi o nosso Câmara em Pauta de hoje falando um pouquinho sobre a possibilidade de legalização do aborto você sempre pode participar com a gente mandando sugestões de temas e também perguntas que serão respondidas aqui com a gente no debate pelo câmara em pauta arroba câmara guarulhos ponto sp ponto gov ponto br muito obrigada pela sua audiência a gente se vê numa próxima oportunidade de chão Música Música Música